Salve, América Memes! Tente não rir, impossível! Partiu! Acorda, acorda, o som dele tá vindo! Meu Deus, se esconde, se esconde! Iiii... É assim que eu ia! Iiii... Fez merda pra caralho! O que merda foi essa, tiozão? Acorda, acorda, o som dele tá vindo! Meu Deus, se esconde, se esconde! Tá vindo! É pro c... Não! É assim que eu ia! Putz! Putz, querido! Estou lascado! Tô magoando aqui, ó! Eu tô vendo que a flor não cresce, não fica... Não cria vida! Quando eu descubro que eu plantei... Isso aqui, ó! Cês vêem! Se eu contar, ninguém acredita! O quê? Cês acreditam que eu comprei a muda e a muda é de plástico! Cuidado! Cês acreditam que eu tinha feito a muda e a muda é de plástico! Vá, vá, vá! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Vá, 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 vá! Olha o cachorro, gorano! Cacho... Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Não sei nada, não é um chen! O que é isso aí? Tá bom Acelera a moto Ok, acelera Sai devagar agora Tá bom Cuidado pra primeira Cuidado pra primeira Sai devagarzinho agora Sai devagarzinho O cara é um gênio Deixa eu ver esse meu peixe Meu PC tá ok Gente, vou mostrar meu cachorro pra vocês Meu cachorro é o seguinte A mãe dele era um pincher com vira-lato Um pincher alto E o pai um pitbull com vira-lato Rapaz, a mãe deve ter sofrido, né? Na hora do... Deve ter sofrido Essa coisa é gorda aqui, ó Calma O problema é que ele tem o temperamento dos dois É bem difícil de controlar Aí ele fica Sai cá, não faz isso Você tá louco? Ó, é pra te mostrar pro Tik Tok Ó, esse é o Richard Ele é querido Ele é bem querido O problema é que ele é meio temperamental Eu e meu amigo discutindo Quem receberia a maior sentença Se nossas conversas vazassem? David Willi deu dinheiros BLLR Dólar 5 Salve, David Salve, Aruan Melhorou o MEN? Passei por esse mesmo procedimento Três meses atrás Sofri pra porra KKKK Melhora, seu lindo Tamo junto O que é esse, tiozão? Ele tá comendo o quê? Caralho, paizão Rapaz, o cachorro vai virar bombado O gato, meu gato Caralho, paizão Caralho, paizão O céu resplandesce Hã? E ao meu redor, ao meu redor Entendi, foi nada Agora estou indo Curti a festa Vai lá, meu irmão Vou ficar mais sumida, tá, galera? Tá bom Ficou, ficou sumida pra caralho Ficou sumida E aí, filho? Já fez o almoço? Já almoçou? E limpou a cozinha? Não, mãe Eu tô fazendo agora E eu vou limpar a cozinha depois Porque vai ficar com cheiro a comida que eu tô fazendo E o que você vai fazer? Que vai cheirar a casa inteira Eu comprei pra provar Acho que deve ser bom Nossa, você comprou peixe? Que? Peixe, o quê? Eu comprei ratazana pra provar Ah, vou fazer ratazana na fileta Calma aí Calma aí Tu não tá fazendo isso não, né, Marcos? Comprar rato pra comer Tu tá passando fome, é? Não tem coisa pra comer aí na geladeira não Pra tu comprar rato Entendi Rapaz, boa noite, boa noite Rapaz, boa noite, boa noite Rapaz, boa noite, boa noite, boa noite Eu tô atrás do meu passarinho aí Que voa pra um gaiola e tudo Na casa do cliente Esquece o nome Aí ele vai chamar Na casa da casa A cliente Todo homem é assim Garotos esvaziando o bolso direito São tipo Não, eu coloco a carteira no banco Do bolso de trás Mano, não Meu celular É no bolso É na esquerda A minha chave Eu vou colocar isso aqui Finge que isso aqui é a minha chave É na direita E o meu cartão Minha carteira É no bolso de trás Não, tá errado isso aí Tá errado Agora a gente adiciona o vídeo Tá errado Tá errado Tá errado Tá errado Você sabe como é que tá pronto Vocês metem o galfo Cruz Na praça Lá é lá Que lá vem Lá é lá Que é um temperinho desse aqui Salve Alexandre Obrigado pelo Donate, irmão Oi Nós vai ver Então o vídeo foi bem rápido Marrou de um horário Porque é tipo um nuggetzinho Que é tripinhas de frango Tripinha Que é o símbolo do dinheiro Dinheiro O açafrão, acho assim Açafrão Não é porque ele é seu esposo Que ele tem que ser seu esposo Lá, meu amor É pra você Roche e rosa Aruão, o nível do filho do Carlão é hoje Esqueceu, mano? Ou eu fazia live Ou eu ia lá no aniversário Eu preferiria estar aqui Se apaixonou E quando ia fazer uma surpresa Ela falou que tinha voltado Com o ex-namorado Só quem errar, hein? Vai, pode mostrar lá Oi, Romariz Oi, Romariz Acordei com o meu namorado Dormindo assim Mano, olha como ele dorme Como? É meio assustador Deus me livre Na próxima vez que isso acontecer Ei, meu filho, calma Calma Você já tá me enchendo de saco com esses bordões Cavalo Para com isso, menino Salve, Gabriel Manda salve Sou do Amazonas Te acompanho Faz tempo Tamo junto Tamo junto Que isso, meu filho? Calma Para com isso Foi Foi de cara no chão Sai fora Peixe V8 Biturbo aquático Frio eu não passo de forma nenhuma Porque quem tem airfryer Tem tudo Ó O ar quentinho que sai daqui de dentro Esquentando meus bons peixinhos Mãe E ainda de quebra eu já como a carne Olha, pessoal Minha namorada andando de bicicleta Cuidado, vovó Não cair, viu? Cuidado Eita, cara Pegue ela Toma Vai mais um E outra coisa Esquenta o negocinho que eu preciso colocar agora morno Não pode ser mais Mas tem que ser aquele O pretinho Ou aquele laranjado Tá Tá Que agora Ih, ó o Dr. Fran Você não pode pegar as bananas que nascem no meu terreno Elas são minhas A árvore cresce no meu terreno Ela pode até invadir o seu Mas elas são todas minhas Você não pode pegar nenhuma Cara, eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Foda-se a tua banana Mas, ó, eu abri aqui, ó Olha o que é que tá acontecendo aí, Amel O que é que tá acontecendo? David Willi deu dinheiro BRLR dólar 2 Salve, David Ah, não começa não Não, não começa não Não, não, não Clone não dá, não É artista o cara, olha Ó a equipe passar despercebido, mas Ó a estratégia do cara Volta, por que volta? Eu não entendi Oh meu Deus, não tem jeito O que é que o trabalho está limita Credo Mas, ó, eu abri aqui, ó Olha o que é que tá acontecendo aí, Amel Rapaz, o cara deitou, mediu Bateu uma foto dele e colocou aqui É artista o cara, olha Monstro Pra a equipe passar despercebido, mas Sabe o que faz Olha a estratégia do cara Deus te pediu uma casa, não um castelo Deus te pediu uma casa, não um castelo Tá ótimo Tá ótimo Do que? Vamos embora dessa porra Feijão? Simbora Vamos, vamos, vamos O que? Vamos embora Vamos o que? Simbora, eu, vamos embora Como é? Ô Tiringa é São Paulino Eu, vamos embora Cortou Ué, tacou aonde? Que maldade, mano Que isso Ô molecada, deixa o like aí Quase 4 mil pessoas Seus bandos de animal Joliette, tá Que gostava O livro Que maldade Ô, cês são muito Caralho, cês são muito Cusão, viado Coitado da mulher, mano A mulher maior felizona Cusão, viado